Pra que tu tá carregando tanta coisa? Nós só vamos passar dois dias e meio lá Engraçado, né? E fechar Qual é o nome da tua empresa de mudança? Só queimo tudo Com a pandemia a gente acabou ficando muito tempo dentro de casa Quarenta dias de Confinamento E hoje a gente teve a notícia Que dia 5 O governo de Washington State Tá pra abrir a pesca Recreativa Vamos sair da minha casa Antes que não bate Cara, olha aqui, ó Eu não aguento mais ficar sentado aqui Olhando internet, facebook Youtube Cara, o equipamento tá tudo aqui, ó Tudo aqui Tem uma vara nova Dois pra esses riachinhos, ó Ai, ai Olha como tá organizado Nunca teve tão organizado Uma caixa de isca, olha Olha, olha Tá certo que essa aqui Quem organizou foi o Haug Ó Não O Haug organizou essa aqui Esse lado Tá, eu dei uma ajeitada que eu tinha umas Ó, isso aqui é só cadds Mas olha Que lindo Se tu fizesse no teu armário assim Olha aqui Isso aqui é só cadds É a caixa das cadds E as ninfa E as emerger Aqui, olha Tudo organizado Nunca teve tão organizado, cara E não pode pescar Tá organizado porque tu não tá pescando Olha só Para aqui Para aqui Em breve Essas meias Dois aposentados Olha aqui, ó Salmão e Steelhead Opa, essa caiu Tá, e a Seeran também é com isso? A Seeran tá aqui, ó Esse aqui é da Seeran Seeran Cuttle Vamos, vamos, vamos E uma amiga arrumou um lugar Quando os campings abriram Ela arrumou um lugar Para a gente acampar Ah, é duas horas no máximo De Seat, uma hora e meia Só que era um lugar bem longe Na verdade Porque tinha que pegar ferry Ou passar Fazer uma volta tremenda Então A gente Levou mais de três horas Para chegar lá Ah, não sigo Ah, vamos Olha Olha Como é que sabe Tinha peixe ali Tinha peixe ali Tinha uma plaga novo Nossa menina Não sei se nós estamos nos Estados Unidos, no Canadá, no México Não sei se nós estamos nos Estados Unidos, no Canadá Não sei se nós estamos nos Estados Unidos, no Canadá Nós estamos numa ponte flutuou Ah, dá a impressão que nós estamos num porta-aviões ali, ó Ali, a torre de comando Dei colagem autorizada E a torre de comando Não Não E nós estamos nos aprescando O apoio que você nos deu Financially E o tempo A primeira vez que o Campground tava ruim e a gente tinha reservaio! Doideira, né? É, né? Oh, realmente? Tô ali, ó! Tem ninguém aí! Tem ninguém aí! Sunday! Tomorrow? Monday! 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 Monday, né? Monday! É preto na folhinha pra vocês! Pra nós que somos vadios desempregados! É! E agora? Agora vai na contramão ali! Aquela é a Rona? Eu acho que é! Eu acho que é! Esse ali? Aqui? Ali, ó! Não é? Calma, mas não dá pra ser aqui! Ali é 69, não, é de outras pessoas! Mas não é 69 o nosso? Mas é cheio de gente! Olá! Olá, meus amigos! Pode botar aí que, ó! A gente já olhou! A gente já olhou o rio, é o craudeado de gente! É craudeado, mas pra cima, né? É, maravilhoso! Só que tá lotado! O camping é bem arrumadinho, né, Dona Ana? Too much, até! É, né? A gente queria mais bagunçadinho! E o rio, que era... O rio pescável, assim, a gente viu! Pá, o rio tava... Tinha milhões de pessoas! Tinha... Pá! Tinha famílias inteiras! Cachorro, gato, papagaio... Os caras dentro da água... Boião... Pá! Eu me desacorçoei na hora! Olha... O rio é de cinema... Mas o cenário é de filme de terror... É... Olha... A quantidade de gente... Que tem pra cima e pra baixo, ó! Vá! Vá! No dia que a gente chegou, aí... Ficou triste! Vá! 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 Ele viu rios, ele viu creeks, ele viu hatcheries. Quando ele chegou ao seu objetivo, ele viu uma montada, cidreira. Isso aqui tá mais assim pra Joaquina, é bonito, mas tá cheio de gente, beautiful people. Até uns gaúchos, tem gaúchos paulistas. E uns gringos no meio. A TV do futuro já chegou. É a TV que está sempre na mão de todos. Bit.com.tv, a primeira TV streaming da Serra Gaúcha. Programação diária ao vivo ou para assistir seu programa favorito, quando quiser e onde estiver. Programas esportivos, atualidades, saúde e beleza, notícias, entretenimento, utilidade pública e ainda, transmissões ao vivo dos principais eventos da região. Leve sua marca para as pessoas onde elas estiverem todos os dias e sem precisar ligar um televisor. Põe a sua marca na mão de todos, instantaneamente. Bit.com.tv. Há um ano, no seu smartphone. Hétory segue o Instagram de Filipa, que fala pelo Whats com a filha, Jack, que está na Austrália. De lá, bate um Skype diário com o pai, Elton, que reage ao status da netinha Júlia no Facebook, que quer ser digital influencer, que é amiga de Denis no Twitch, que joga online com Gael. Bit.com. Muitos perfis de público. Um só propósito há 25 anos. Conectar pessoas. Nosso gol é achar o rio e uma parte que não tenha ninguém. Vamos subir aqui nesse... Descemos pelo rio daí. Descemos aqui e vamos subir aqui. Aqui o lugar. O nome do lugar é Docewalex. É, Docewalex. E é um lugar famoso para pegar ostra e clams. É, são as nojeiras do mar aí. Então, pessoal. Tá, bonito. Isso aqui é o tal do Rude Canal, que na verdade a gente não deu a menor atenção. Isso aí se chama chargo. E aí que as pessoas vêm pegar concha aí, essas clams. Mas eu não tenho a menor vontade. Tendo um rio com fruta, pode ter todas as conchas do mundo com pérola, que eu não vou vir aí. E pra falar bem a verdade, não cheira muito bem. Ah, o Laurence aqui, hein? Ia ter que segurar o japonês numa colhera, cara. Mas eu queria era pegar truta. É um rio que desemboca num estuário, né? No Rude Canal. E o riozinho era o tipo, a piscina ali, o piscinão de ramos. Mas depois a gente descobriu que era só caminhar um pouco, que daí não tinha ninguém. Aí era uma caminhada pedregosa, tu ia subindo e aí a civilização ia ficando pra trás. Era uma casa, assim, era casas, acampamentos e tal, e trailer e gente, gente com som alto, música calma, uns infernos. Ah, música calma. Não, mas era música calma trixata. E no primeiro dia a gente achou que ia pegar. Sim. Mas tudo muito pequeno. Mas era um chaveirinho, pá. Mas pra mim já tava bom. Não me interessa, eu gosto de estar pescando. Então, mas pegamos umas trutinhas assim, ó. Pá. Coisinha muito pequena. Cada vez que tu ia subindo, sabe, aquele murmurinho, aquele som ia ficando longe. E era um lugar que ficava bonito, cara. Não tinha muito tempo. Ah, cara. Mas o rio era muito rasinho, assim, muito... Não tinha poucas... Tinha bastante água, mas não tinha... Não tinha poços, assim, então... Truta muito pequena, cara. Mas tinha ação. E aí, pá, se divertiu, cara. Eu, eu... Tendo peixe, olha, pode ser um lambari, eu já vou me divertir. É bom, cara. Adoro, cara. E é... Cara, quem não gosta de pegar uma trutinha tamanho menor que uma palma da mão, pá, é lindo, cara. E com equipamentinho leve, pá, vai embora, cara. É legal. Acho bonita. Tem a portela que tem uma cor mais acentuada, e tal, pra fazer tudo... E aí? Se tem? Pode, pode. É legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O pessoal é animado, o pessoal do acampamento é bem animado, ó. A Anne tá ali, ó, cozinhando. O André já tá puto que não deu pra pescar salmão. A Alexa tá puta porque não tem um internet, o wi-fi. A Kona tá puta porque tiraram ela de casa. Tá trovejando e tá tudo, tá assustada. Onde tá o wi-fi, Alexa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A TV do futuro já chegou. É a TV que está sempre na mão de todos. Bit.com TV. A primeira TV streaming da Serra Gaúcha. Programação diária ao vivo ou para assistir seu programa favorito, quando quiser e onde estiver. Programas esportivos, atualidades, saúde e beleza. Notícias, entretenimento, utilidade pública e ainda, transmissões ao vivo dos principais eventos da região. Leve sua marca para as pessoas onde elas estiverem todos os dias e sem precisar ligar um televisor. Põe a sua marca na mão de todos, instantaneamente. Bit.com TV. Há um ano no seu smartphone. Hétori segue o Instagram de Filipa, que fala pelo Whats com a filha Jaque, que está na Austrália. De lá, bate um Skype diário com o pai, Elton, que reage ao status da netinha Júlia no Facebook, que quer ser digital influencer, que é amiga de Denis no Twitch, que joga online com Gael. Bit.com. Muitos perfis de público. Um só propósito há 25 anos. Conectar pessoas. É legal que às vezes você está pescando as pequenininhas e entra uma grande. E entra uma grande, grande, pega isso aqui, cara. Ela acha que é uma comidinha também. E no segundo dia, lá no segundo dia, sempre tem essa coisa, né? Onde tem pequenas, às vezes pode ter grande, né? E eu estava ali e tal, e já era o apagar das luzes. A gente ia embora no outro dia e tal, pereré, já estava ali. Eu não estava chateado, eu só estava assim, só bateu pequenininho e tal. Aí eu olhei e tinha uma curva assim, tinha um pocinho ali, um lugar onde a água ficava um pouquinho mais funda. Era uma boca assim. E ali, cara, eu engatei o peixe da viagem. É grande, é grande, é grande, é grande. Ah, caralho, eu vou dentro da olhinha, filha da puta. Era uma truta grande, porque aquilo pegava, a vara pensava, e a linha foi... E pá! Fez um griteiro. Arrebentou, cara. Cara, eu sentia o peixe, sabe? Eu sentia... E pá! Ela estava com um líder zero, cinco. Agora a gente sai separado no rio, né? Ah, cara, aquilo ali, ó. Nesse momento, depois de ter passado o dia inteiro, cada um para um cano, nesse momento eu estava junto. Filmei, comecei a filmar de longe. Tá, vai ter uma truta. Quando reventou, ele me joga a vara no chão. É, eu não costumo fazer isso, mas aquele dia eu fiz, cara. Eu digo, pô, dois dias pescando, pá, quando bate a truta, cara. Aí eu disse, pá, ela que é tudo. Ah, eu vato, assim, inferno, cara. Líder 5X, para pegar a trutinha desse tamanho. Aí entrou um animalão. Era a truta da viagem, assim, desde que nós íamos pescar. Ó. Que bom. Era um trutão. Podia ser até um salmão. Ah, maior sempre escapa, hein? Aí eu disse, bom, arrebentou o líder. Eu digo, eu nem vou reemendar. Eu deixei ele um pouquinho mais curto. Eu digo, aí ele já ficou um pouquinho mais grosso, né? Já não era mais 5X, já estava no 3X. E eu botei a mesma isca que eu tinha perdido. Aquela truta. E eu disse, vamos ver se não tem um irmão, um parente algum aí. E, ó, arremessei e fiz a mesma coisa, cara. No segundo arremesso. Eu disse, vamos ver se não tem um irmão. Eu disse, vamos ver se não tem um irmão. Eu disse, vamos ver se não tem um irmão. E aí, ó, arremesso. E aí, ó. porque não era truta gigantesca, mas ela não era pequena, não era pequena, não era nem um pouco pequena, mas ela brigou tomou linha, levou uns 15 minutos para tirar aquela truta aquilo eu só me lembrava assim não posso perder essa e aí Tchau, tchauaa. Tchau, tchau. Olha o tamanho dessa arco-íris, cara. E eu não perdi. Essa aí saiu, cara. Foi o melhor peixe dessa viagem. Melhor peixe, melhor briga, melhor tudo. Ali naquele dia, ali, aquela hora. Eu digo... Eu voltei para aquele acampamento e parecia um garnizé. Sabe um garnizé? Tá louco. Ninguém aguentou ele aquela noite. Vai parar de chorar agora? Tem limão, né? Tem um monte. Tem foto? Tem. Quer ver? Cara, quer ver. Nunca desista dos seus sonhos. Continue dormindo. Mas deixa eu ver os vídeos. Deixa eu ver. É, eu queria ver, cara. Queria ver, cara. Se gravou, acabou. A truta, cara. Trutasso, velho. Trutasso. Linda, linda. Pegou aqui no carnivete. Assim, pá. Espetacular. Pá. Show, cara. Show. Brigou. Brigou. Tomou olhinha. Não se entregava. Consegui gravar ela. Tá? Foi ótimo. Espetacular. Yes! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não dá, não dá. Me erreteu. O que está rolando aí? Tchau. Tchau. Eu queria que ele entrasse ali, diz agora a placa não atrapassa. Tem uma coisa ali, ó. Tem uma mesa de piquenito. Tem uma casa ali, né? Tem uma casa, uma bandeira dos confederados e um cara armado. Ela queria que eu entrasse. Tudo bem, né? Mais um GPS mesmo, olha. Olha a bagunça que está este carro. Eita lá. Eita lá.